O objetivo do canal hoje não era para falar sobre La Casa de Papel, mas vamos falar sobre a quarta parte dessa série que virou um fenômeno mundial. Porque La Casa de Papel, isso, vou falar sem esporte, a quarta parte, era só uma minissérie espanhola que se tornou fenômeno. E aí a Netflix resolveu colocar no calendário delas e fazer por conta própria a terceira parte. E aí, ontem, dia 13 de abril, lançou a quarta parte de La Casa de Papel. Então, sem esporte, vamos para o vídeo. La Casa de Papel, essa quarta parte, assim, eu já juro, eu botei no Instagram aqui, você pode ver, vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, que eu achei o primeiro episódio um tédio, tipo, muita enrolação com o piloto. O piloto foi, tipo, um tédio fenomenal. Já estou falando isso em uma esporte, vocês já vão se sentir um tédio. Se você engatar, consegue terminar isso aqui em menos de oito horas, ou menos. Eu praticamente demorei dois dias para sair da segunda, do segundo episódio. Porque é aquela coisa, tu olha o primeiro, tu já se enjoa, tu vai mudar. Eu vou assim, vou olhar essa série. Vou olhar essa quarta parte. Já olhei três partes, fiquei uma quarta parte. E eu me arrependi de ter postado isso no Instagram, porque, meu Deus, depois do segundo episódio, só levanta, só vai. E vai positivamente. Isso virou muito bom essa temporada. Valeu a pena, desesperado. Porque o pessoal, meu, foi, tipo, planejado totalmente. E deles, tu fica todo assim, a aflição que eu tinha no primeiro de ódio virou uma aflição, tipo, de, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E o final, mais surpreendente ainda, e eu não posso falar muita coisa, porque, se eu falar, eu vou jogar um spoiler aqui e vai acabar com muita amizade, muito inscrito nesse canal aí. Eu acho que vocês, tipo assim, se você não gosta da Casa de Papel, tomara que você não goste, por opção própria, você olhou primeiro, primeira temporada ali, primeira parte, você não gostou, você não se adaptou. Porque se você foi na onda das pessoas, eu não ia olhar essa quarta parte. Porque muita gente, não sei como o pessoal conseguiu olhar antes do tempo, que essa, no dia três, foi as quatro da manhã que lançaram. Eu acho que o pessoal viu, aí começaram a falar que é ruim, que não tinha moteiro, que não... Mesma coisa que eu falei, mas eu não fui pela informação. influência, foi o primeiro episódio que foi empacado, sabe? Que não teve roteiro, que ficaria enrolando, que era pra ter acabado na primeira parte, lá em 2017, era pra ter não sei o que. Aí, quando vê, véio do céu, foi só, só vai. Então, assim, ó, vai ter muito flashback, como diz, flashback é uma coisa, tipo, volta o passado, volta o futuro, vai pro passado. E dessa série, assim, desse jeito, o que fizeram na apitação, assim, ó, jogaram assim, ó, passado, presente, furou muito bem, colocaram certinho. Porque tem filmes, eu tenho um filme de zumbi, que é Depois do Apocalipse, eu me lembro disso, que é um filme, que botaram um flashback que foi muito ruim, que era passado, futuro, não fizeram nada direito. Mas La Casa de Papel foi, ó, superidente. Então, eu deixo minha dica aí, assistam La Casa de Papel, 4 parte, que é fenomenal. Isso é uma dica do Nube268. Não é muito, mas tá valendo.